Olá galera, sejam bem-vindos ao Bobeira Nerd, meu nome é Luiz Marcelo Hoje eu vou comentar a respeito do filme O Homem do Norte Espero que vocês fiquem aí para saber as novidades desse novo lançamento da Universal que chega aos cinemas e que lá fora, no exterior, ele já foi lançado no VOD no famoso Video On Demand Então, aguardem aí que eu já venho dizer para vocês se vale realmente a pena este épico nórdico Vamos começar a respeito da produção desse filme Ele é produzido pelo Alexander Skargar, que é filho do Stellan Skargar, que trabalhou em Thor Nós vimos esse ator também no filme Tarzan, isso mesmo, a versão do Tarzan que tem a participação do Samuel L. Jackson Essa produção foi filmada em 2019, teve uma pausa durante a produção devido ao Covid e é um filme excepcional O que eu posso falar para vocês e o que vocês vão esperar desse título nos cinemas? Ele é uma produção épica, é uma história até, assim dizer, simples, simplória se fosse jogado nas mãos de um outro diretor O diretor desse filme é o Robert Edgers, que dirigiu A Bruxa e dirigiu também O Farol, com o Robert Pattinson e o Willem Dafoe Inclusive, o Willem Dafoe também participa desse novo filme, O Homem do Norte A produção, ele conta a trama de um jovem príncipe que ao se tornar herdeiro de um reino, ele vê o seu pai assassinado pelo tio e a mãe sendo sequestrada por esse tio malvado E ele então é tomado por uma sede de vingança e durante anos, ao tornar-se viking, ele resolve partir para aplicar essa tal vingança O filme, para quem for assistir, talvez vai ficar pensando que ele é um filme épico no estilo gladiador, no estilo coração valente mas o filme, ele é um pouco além disso daí Ele não é o típico filme americano, aquele blockbuster de ação ininterrupta Ele tem uma trama, ele tem uma imersão até porque o diretor Robert Edgers, para quem assistiu A Bruxa e O Farol entende que o estilo dele é muito mais contemplativo ele faz com que o espectador, ao assistir o filme, ele se sinta imerso nas imagens e na narrativa da história Como eu disse para vocês, apesar de ser uma trama simples ela é contada de maneira magnífica até porque o diretor, ele manja, ele conhece demais de fotografia então ele escolhe lindos planos longos em que o espectador, ele se vê realmente aquela imagem maravilhosa, aquela fotografia bacana da trama e também o diretor faz com que você, quando você está assistindo você perceba cada personagem a desenvoltura, o sotaque outros críticos por aí comentaram a respeito que o filme poderia ser muito mais interessante se ele fosse falado em línguas antigas na língua nórdica antiga como foi feito o filme do Mel Gibson com Apocalipto, com Paixão de Cristo mas eu acredito que o diretor ele optou por fazer em inglês talvez com um sotaque um pouco carregado mas que não faz em nenhum momento desmerecer a qualidade do filme ele tem violência? tem, tem bastante violência afinal de contas, o personagem o personagem principal ele é tomado por uma vingança assim, chega a ser uma vingança até monstruosa animal até porque ele passa anos e anos fomentando guardando aquele ódio aquele rancor diante do que aconteceu com o pai dele principalmente é um filme que ele vai ter umas cenas de batalha muito bem filmadas o Robert Hedges ele é um cara minimalista também a câmera passeia durante todo o filme sem que a coreografia da luta a coreografia da batalha pareça cheia de cortes cheia de edição como foi feito por exemplo o Identidade Burn ou outros filmes de ação épicos em que ele é muito cortado um exemplo disso é o Rei Arthur da produção do Jerry Bruckenheimer dirigido pelo Antoine Foucault em que as edições elas são cortadas rusticamente secamente no caso desse filme do Robert Hedges o Homem do Norte a edição ele simplesmente ele filma e deixa que tudo flua da melhor maneira possível para que o espectador consiga absorver aquela cena de impacto é violento sim violento pra caramba devido a fúria do personagem como eu já havia mencionado para vocês mas é um filme bacana ele é divertido talvez para quem procura realmente um filme de ação ininterrupto talvez vá se sentir um pouco com o freio de mão puxado porque como eu disse para vocês ele gosta de fazer inserções durante o filme em que o personagem começa a se indagar se questionar se aquela vingança vale a pena se aquilo que ele tanto almeja que ele tanto espera seja é o correto é o certo a ser feito tá a Anna Taylor-Jones que participa do filme faz um papel interessante um papel bacana o William Dafoe também participando do filme assim como trabalhou em O Farol ele também tem um papel eu não vou dizer que é um papel pequeno ou até um papel que não vale a pena assistir mas ele é um cara que ele está ali ele faz uma ligação entre o personagem do Ethan Hawke que é o rei o famoso rei do filme e que simplesmente ele solta uns diálogos em que faz para que servem esses pequenos papéis essas pequenas participações faz com que você fique no que o diretor quer que você fique imerso dentro dessa atmosfera nórdica e vamos falar a verdade o Robert Hergers ele caprichou na fotografia o roteiro é dele também ele co-escreveu o roteiro com outra pessoa é uma produção muito mais cara até então ele trabalhava com uma produção com menos grana ele fez A Bruxa com 4 milhões ele fez O Farol com 11 milhões e essa produção agora é de 90 milhões alçada orçamentada pela Universal vamos dizer que ele é um diretor muito promissor ele é um diretor que assim como o M. Night Shyamalan ele é um cara que ele pode se tornar um diretor autoral o que significa um diretor autoral? é quando o diretor ele tem total controle da produção e antes de cada filme o nome dele aparece atrelado ao título por exemplo John Carpenter's Christine John Carpenter's Halloween M. Night Shyamalan Sexto Sentido M. Night Shyamalan Time então quando o diretor ele é muito autoral e o estúdio não consegue não tem aquela autoridade grande sobre ele não consegue manter as rédeas dele ele tem muito mais carta branca ele tem muito mais criatividade para fazer seu filme o Robert Ergers ele está seguindo nessa mesma trilha acredito que vai ser que ele vai ser vai ter uma carreira muito promissora todos os filmes até agora todos que ele fez são filmes muito bacana mesmo não tem apelo comercial tá? não é um filme assim feito para ganhar milhões de dólares ele faz um filme que ele mistura a arte fotográfica a poesia aquela poesia poética da imagem e ele tenta casar também lógico com entretenimento que é o que o público gosta os atores estão muito bem o roteiro apesar de ter poucos diálogos o que me surpreendeu e vai surpreender vocês também é a fotografia que fotografia bárbara e realmente ao mostrar essa cultura viking essa cultura nórdica o Robert Heard ele nos brindou com detalhes assim com detalhes uma minuciosa produção de arte desde o figurino desde das casas tudo muito bem produzido tá? fazia tempo que eu não vi uma produção tão bem feita assim a última vez que eu vi uma produção tão minuciosa tão bem feita assim foi quando eu assisti o gladiador do Ridley Scott então posso dizer pra vocês que o Homem do Norte vale muito a pena é um filme bacana é divertido não é uma diversão escapista tá? não é um filme pipoca é um filme em que você vai sentar na sala de cinema você vai ter a sua imersão dentro de uma cultura diferente uma cultura que até então os filmes de viking que foram lançados até hoje não aprofundaram totalmente como o Robert Heard conseguiu acredito que ele teve um pouquinho eu não vou dizer pontos negativos mas eu acho que ele teve um pouquinho mais de medo em usar um orçamento tão grande que ele poderia ter expandido mais essa cultura norte poderia ter mostrado mais mas eu acho que aí o filme ficaria muito longo diante das suas 2 horas e 17 minutos de projeção vale a pena assistam que com certeza vocês vão ter uma experiência bacana até pra quem não gosta de filme cult posso dizer que o Homem do Norte se tornará realmente um grande filme cult até a próxima dica até a próxima dica